A minha boca paqueirava sua já faz tempo, o meu olhar já tava gamadão seu Sei que tem o melhor de cara te querendo, mas essa loteria quem ganhou foi eu Tipo cena, tipo ela, tipo perto Ah, deixa eu me rolar, deixa eu me rolar, deixa eu me rolar Pesando mesmo, foi tudo, ela me queijou Oh, 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 beijinho, gostoso, é uma clitinha Em crítica de um, meu beijinho, gostoso